Olá, meu povo! Tudo bem? Súmula vinculante número 11. Seguindo os nossos passos em palavras-chave, uso de algemas e Jumar Mendes. Tá de brincadeira, Giovanni? Não, gente, é isso mesmo. Jumar Mendes e uso de algemas. Então, toda vez que você veja o Jumar Mendes na televisão, dando as suas liminares em ambiascorpos, lembre-se da Súmula vinculante número 11. Deixa eu contextualizar aqui primeiro para vocês, olha só. Em 8 de julho de 2008, ocorreu uma operação chamada Satyagarra, Agara, Satyagarra, né, Satyagarra, da Polícia Federal, que prendeu 22 pessoas e algemou todas elas. Dentre elas, o banqueiro Daniel Drantas, o ex-prefeito de São Paulo, Celso Pita, e o Najinarras, que era o doleiro. E aí, o presidente do STF, Jumar Mendes, concebeu o habeas corpus e criticou o que definiu como espetacularização, destacando que o uso de algemas nos casos específicos era desnecessário. Posteriormente, no dia 12 de agosto de 2008, o STF publicou uma Súmula vinculante. Olha, essa operação aconteceu em 8 de julho de 2008. 22 pessoas algemadas e um monte de gente top aí, né, na corrupção, vamos dizer assim. Dentre elas, o banqueiro Daniel Dantas e o Celso Pita e o Najinarras, que era um doleiro. em 13 de agosto. Gente, vamos contar, dá para contar no dedo. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Cinco dias depois, o STF publicou uma Súmula vinculante. Para quê? Para falar sobre o uso de algemas. Vamos ler agora, dentro desse contexto, a Súmula vinculante número 11. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e fundado receio de fuga ou de perigo, a integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Prender os caras. Os caras vão lá fazer uma Súmula vinculante para responsabilizar todo mundo, inclusive o Estado, menos o criminoso. Mas só que é estranho, porque se você verificar, recentemente foi preso um traficante aqui no Rio de Janeiro, botaram o cara preso, tiraram o selfie, apresentaram a imprensa e tudo mais. Não era para invocar a Súmula vinculante 11? Quem, aonde apareceu alguém, um ministro do STF falando sobre a prisão desse traficante de uma comunidade aqui do Rio? Que ele apareceu algemado, inclusive com selfie e tudo mais. Não teve um ministro do STF falando isso. E cinco dias depois não apareceu uma Súmula vinculante ou alguém pedindo a aplicação da Súmula vinculante. Não estou defendendo o traficante, não estou falando isso. Só estou falando que existe um peso e duas medidas. Os dois são criminosos. Criminoso e criminoso. É um peso. Criminoso é criminoso, criminoso é criminoso. Com duas medidas. Então, gente, Súmula 11 foi publicada no dia 13 de agosto. A Operação Satyagarra foi no dia 8 de julho, ou seja, cinco dias depois, lógico, no dia 12, foi feita a Súmula vinculante. No dia 13, ela foi publicada. Então, gente, olha só, dentro dessa Súmula, a gente estudando, teve um caso onde um policial foi preso em casa. E aí, ele falou para os colegas ali, para os outros policiais, não precisa me prender não, só vou pegar uma peça de roupa. E aí, ele foi até o quarto dele e pegou uma arma que estava no armário e deu um tiro na boca e morreu. Teve outro caso onde pediram para soltar o preso. Ele pegou a arma do policial e matou as policiais. Conseguiram reagir e tudo mais. Teve o caso de uma juíza em São Paulo que, naquele caso, não, da vara de família, não, foi uma vara de família. Mas qual é a grande questão, gente? Olha como é extremamente subjetivo. Fundado o receio de fuga ou de perigo? Fuga e perigo, você não pode. Às vezes, a pessoa pode estar aqui serena e explodir e matar alguém. Dar uma explosão nela ali. Então, normalmente, as pessoas mais serenas são as mais calculistas. São as que cometem grandes grandes crimes. Então, gente, eu acho que aqui a indignidade, a coisa mais absurda que a gente vê aqui foi esse fato da operação da Polícia Federal ter prendido esses caras no dia 8 e no dia 12 o STF está fazendo súmula vinculante para justificar lá e... Qual foi a questão aqui, gente? Foi que, olha aqui, olha aqui o finalzinho da súmula que ele fala. Olha só. Ele fala, inclusive, por escrito, sob pena do agente responsabilizar, parte de terceira excepcionalidade, ele fala o seguinte aqui, não, ele não fala aqui, ele fala o seguinte, que pelo fato, pelo fato daquela, como ele colocou, espetacularização toda, motivou também a eliminar de habeas corpus para os caras responderem em liberdade, porque aquilo era desnecessário. Estávamos falando ali de altos executivos e políticos do primeiro escalão, como podem tratá-los como criminosos, violentos, vorazes e perigosos. Os caras matam roubando dinheiro da saúde e aí eles matam a granel, a granel não, a lote, matam 50 pessoas dentro do hospital por dia, 100, 200, matam pessoas no trânsito porque não tem sinalização, mas, gente, eles não estão com a arma. A gente tem um vídeo que a gente fala sobre as teorias da criminologia, as teorias do crime, falando um pouco sobre isso, sobre os crimes do colarinho branco e você vê a postura do STF em cima disso. Como é que você pode hoje, o Celso Pita, esse Nages Nahas, que era um grande doleiro da época, o Daniel Dantas, é um banqueiro, como é que vocês desprendem assim, colocam eles como se fossem um traficante desses aí, qualquer. Não, não, são grandes pessoas. Então, gente, é para a gente ver aqui que isso é muito triste, mas eu peço apenas uma coisa a vocês, não me abandonem, continuem aqui comigo, a gente vai conseguir ver coisas boas aqui. Mesmo que a gente não encontre nada de bom, isso é bom para a gente perceber como o povo é tratado, isso é bom para a gente ter um pouco mais de cidadania e quem sabe, talvez os nossos filhos e os nossos netos não vejam súmulas vinculantes melhores que nós. É verdade? Então, foi essa a súmula vinculante número 11. Por favor, não esqueça, por favor, não deixe de comentar aqui embaixo, eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês sobre essa súmula vinculante número 11. compartilhe nossos vídeos, se inscreva em nosso canal, clica aí no sininho para receber nossas notificações, um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho